3, 2, 1... Fala, galera! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre Miguel Borja. O Palmeiras recusou o modelo de negócio ali do River Plate com o Júnior de Barranquilha. Essa negociação vai seguir, mas o Palmeiras quer que o dinheiro aumente. Eu vou trazer os bastidores para vocês do que está pegando nesse momento. E vou falar também de um jogador importante, Fernandinho, jogador muito experiente, que estava no Manchester City, recebeu uma proposta milionária de um clube dos Emirados Árabes. Será que ele vai? Oh, sei não, hein? Mas eu vou trazer esses detalhes daqui a pouquinho para vocês. Antes, já se inscreveram no canal? Ainda não! Estão esperando o que, meus amigos? Inscrevam-se, ativem as notificações. Todos os dias tem muita informação bacana para vocês aqui no canal. E, ó, me segue lá nas redes sociais também. Porque foi nas redes sociais, foi ali no Twitter, que a gente trouxe em primeira mão a notícia de que o Palmeiras recusou o modelo de compra do River Plate pelo Miguel Borja. A negociação está acontecendo com o Júnior de Barranquilha, que é o clube que o Borja joga hoje, né? Só que o Palmeiras tem 50% dessa negociação. Então, esse modelo que o Palmeiras achou baixo, o Palmeiras ficaria mais ou menos com 2 milhões e meio de dólares. Só que, assim, a ideia do River Plate em 5 milhões de dólares era a compra total do jogador. Ou seja, o Júnior de Barranquilha teria que dividir com o Palmeiras esse valor de 5 milhões de dólares. O Palmeiras falou, não, é muito baixo, tem que aumentar essa oferta. Então, o Palmeiras rechaçou, recusou esse modelo. O Palmeiras entende a vontade do jogador, né? O Palmeiras tem essa informação. O Borja já expressou isso para os seus representantes. E o Palmeiras tem essa ciência de que o Borja quer muito que o negócio saia. Mas o Palmeiras entende que, em primeiro lugar, o clube pensa nos interesses do Palmeiras. Não tem essa de, ah, o Borja é muito legal, um cara muito querido no clube, tudo bem. Mas, calma, né? Ninguém vai fazer caridade. O Palmeiras vai ver primeiro os seus interesses. E o interesse do Palmeiras nesse modelo não aconteceu. Então, o Palmeiras sabe que o River Plate precisa aumentar a oferta. Os representantes do Borja estão conversando com o Júnior de Barranquilha e também com o River Plate. E a ideia, ou pelo menos a intenção, né? A informação que a gente tem é que a intenção do River é melhorar essa oferta, melhorar essa proposta até o final da semana. Tanto que o Miguel Borja, que está de férias, poderia chegar nos próximos dias na Argentina para fazer exames médicos. Só que agora, com essa recusa do Palmeiras, ele segura um pouco. Então, ele só vai viajar para a Argentina quando tiver um ok do Palmeiras, quando tiver um ok do Júnior de Barranquilha e, evidentemente, do staff para a negociação. É uma situação que, por enquanto, ela está parada, mas ela vai voltar a acontecer nos próximos dias. Porque a ideia do River Plate é contratar um centroavante, o Miguel Borja, né? Tentaram o Menentiel, tentaram também o Flaco Lopes, não deu certo. Mas o River quer contratar o Miguel Borja, porque precisa de um centroavante para as disputas que tem ainda nessa temporada. Então, o Palmeiras espera, pelo menos até a sexta-feira, essa nova proposta. Caso contrário, não tem negócio. O Palmeiras continua com a porcentagem em relação ao Júnior de Barranquilha, 50-50, pelo Miguel Borja. Mas, ó, pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude conversar com as pessoas envolvidas nesse negócio, deve sair, né? O River Plate deve aumentar um pouquinho aí o valor para o Palmeiras poder liberar, discutir internamente e liberar essa venda do Miguel Borja. Antes de falar de um jogador importante que volta para o Brasil ou está retornando para o Brasil, deixa eu falar da Centauro, porque a Centauro sempre tem uma oferta especial e a gente sempre te dá esse cupom HERNANDEZ, que te dá 10% de desconto nas suas compras na vitrine virtual do nosso canal, né? Na Centauro, na vitrine virtual da Centauro. E no nosso canal sempre tem ali uma moralzinha para você com o cupom e você pode acessar no link que está na descrição e também no QR Code aqui na tela, beleza? Centauro sempre show. Ó, Fernandinho, hein? Fernandinho é um jogador que é muito experiente, jogador do Manchester City, né? Teve a sua última temporada no Manchester City, saiu coroado de lá com o título da Premier League, é um cara muito querido pelo Guardiola, é um jogador experiente de seleção brasileira na última Copa do Mundo, esteve com a seleção do Tite, é um jogador que agora está mudando de ares, né? Agora a tendência é que ele volte ao Brasil. E por que isso, né? A informação que eu trago para vocês é que o Fernandinho, ele recusou uma proposta milionária do Al-Acer, dos Emirados Árabes, uma oferta que chegou ali em um pouco mais de 2 milhões de dólares num contrato de um ano. O Fernandinho disse que não era esse tipo de mercado que ele estava de olho e sim queria muito um retorno ao futebol brasileiro. Vários colegas já noticiaram, inclusive a minha amiga Nádia Amauad, já falou que tem ali algo encaminhado, algo certo do Atlético Paranaense com o Fernandinho. E aí eu conversei com algumas pessoas do Atlético Paranaense que me disseram o seguinte, que o Fernandinho é um jogador muito querido, tem uma história no Atlético Paranaense, né? A cidade, ele se sente muito à vontade em Curitiba, a família se sente muito à vontade em Curitiba, então que cairia evidentemente com uma luva. E o Fernandinho seria aquele jogador que chegaria para acabar com um certo problema que o Atlético Paranaense tem hoje, né? Porque o Atlético Paranaense é um time muito jovem. É um time assim que tem sim seus jogadores experientes, vamos citar o Pablo, por exemplo, mas é um time que as principais estrelas ou os principais jogadores são muito jovens. Então o Atlético precisa de um jogador com essas características, um jogador que chegue, domine o vestiário, um cara que traga a sua experiência, sua bagagem e ajude demais o técnico Felipão, que é cascudo, mas dentro de campo a situação é outra, né? Precisa ter uma liderança ali dentro de campo e o Fernandinho seria esse jogador. E o Fernandinho quer retornar para o Brasil. O Fernandinho quer jogar no futebol brasileiro. E essa recusa, essa proposta, que é uma proposta milionária, né? 2 milhões, quase 2 milhões e 200 de dólares por um ano de contrato ao Acer dos Emirados Árabes, que é um clube que tem ali estrutura e tudo mais, paga bem. Essa recusa do Fernandinho deixa muito claro que ele quer jogar no futebol brasileiro. E o Atlético Paranaense seria esse time ideal. Evidentemente, com a proximidade da janela, a gente vai ter essa certeza, vai saber qual vai ser a camisa que o Fernandinho vai vestir no futebol brasileiro. Mas tudo indica que é mesmo o Atlético Paranaense. E você, torcedor, acha que é uma boa o Fernandinho no Atlético Paranaense? Ou torcedores de outros clubes gostariam de ver o Fernandinho jogando no seu time? O Fernandinho é um baita jogador, de verdade. É muito bom jogador e muita gente boa. E você, torcedor do Palmeiras, acha que o Borja tem que negar mesmo? O Palmeiras tem que pensar em seus interesses? Tá certo mesmo? Acho que é isso, né? Mas eu quero ler os comentários de vocês, quero interagir com vocês. E não se esquece de se inscrever lá no canal, ativar as notificações e me seguir lá nas redes sociais, porque todo dia, todo dia tem muita informação pra vocês. Tamo junto!